E aí pessoal, eu vi o pronunciamento do Bolsonaro, como ele foi rapidinho ali no tempo de uma propaganda da Jiquiti, eu falei, pô, quero fazer uma análise do metamodelo, talvez tenha pessoas que vão gostar desse tipo de conteúdo e tal, eu falei, quero fazer um negócio rapidinho, sair lá e gravar e analisar o que ele falou, e aí eu fiz esse formato aqui, que é gravação da tela, então aparece notificação aí, tô gravando na tela pra ver se facilita, se você tiver uma sugestão pra mim de como fazer esse tipo de react pelo celular, de forma mais fácil, me avisa, me ensina aí porque eu tô gravando a tela mesmo e vai desse jeito mesmo, beleza? Então eu vou apertar aqui, vou dar play e aí eu quero ouvir o que o Bolsonaro fala e analisar pelo metamodelo, quem sabe dar umas pitadas aí das minhas conclusões. Vamos lá. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia. Mais um movimento popular. Aqui já tem uma parada maneira, porque se ele está agradecendo e fala o número ali de pessoas que votaram em mim, é porque ele está assumindo que essas são as pessoas que votaram nele, o que é interessante, porque não há aqui um confronto sobre o resultado das urnas, há uma confirmação do resultado das urnas. Então, ele poderia dizer assim, tem muito mais pessoas que votaram em mim. Mas não, agradeço a esses que votaram em mim. Então, são esses que votaram em mim, não tem mais nem menos, são esses. Achei maneiro isso, vamos lá. Os atuais movimentos populares são frutos de indignação. Os atuais movimentos, me parece que ele está falando sobre as paralisações, sobre os caminhoneiros, e não cita caminhoneiro porque parece que de fato não é uma mobilização de caminhoneiro, é uma mobilização popular que ele fala. Então, não é de caminhoneiro, não é uma classe pleiteando alguma coisa que é previsto em lei, então, é movimentos populares, qualquer pessoa que está fazendo isso, e isso é fruto de uma indignação. E sentimento de injustiça, de como se deu o processo eleitoral. Injustiça, metamodelo, vamos lá. Injustiça é julgamento, isso é injusto. É um padrão de julgamento dentro do metamodelo, eliminação e julgamento. O que é a eliminação e julgamento elimina? É o padrão, é o padrão. Quem acha injustiça? Teoricamente ele, as pessoas que estão fazendo. Qual que é o padrão de injustiça? Qual? Sobre, ele fala ali sobre o processo eleitoral. Os atuais movimentos populares são frutos de indignação e sentimentos de injustiça, de como se deu o processo eleitoral. Opa, então estamos falando de injustiça do processo eleitoral, de como se deu o processo eleitoral. Então, põe na justiça ou não? Quem vai decidir se é justo ou injusto? É a justiça. Qual é a justiça? Injusto em que sentido? Qual é o parâmetro de justiça? Porque se for injustiça no que tange ao processo jurídico, então se coloque na justiça. Eu acho injusto. Então você vai lá, protocola, faz o encaminhamento, chama o advogado e tudo mais, porque está contra a justiça. Injusto. Injustiça. O que não aconteceu, né? Então, se há um sentimento de injustiça de movimentos populares, então que eles vão à justiça. Vai à justiça e coloca lá, leva-se provas, se avalia o processo e se considera injusto ou justo. Mas, de qualquer maneira, o parâmetro de justiça que está sendo usado não é dito. Então fica aí, fica no ar. É subjetivo, porque é subjetivo. Eu acho injusto, então é sentimento de justiça. Sentimento de justiça. Qual é a base? Meu coração. Entende? Não tem provas para sustentar que foi injusto o processo. Então fica aí, subjetivamente. Também poderíamos, ele poderia levantar os elementos injustos. Por exemplo, acredito que ele levante a questão das rádios e tal, mas ele poderia acusar algumas coisas, por exemplo, questões digitais, sei lá, o Janones, fake news. Ele pode dizer que o Supremo aceitou muito mais pedidos da campanha do Lula do que do dele. Entende? Ele poderia assumir qual é o que é que causou o sentimento de injustiça. Mas isso ficou eliminado. Beleza? Pelo metamodelo, essa resposta está eliminada. Então, quem assiste... Eu, por exemplo, digamos, uma pessoa que é bolsonarista, assiste, ela vai entender esse recado. Não, foi um processo injusto. Por quê? Porque ela está consultando o seu mecanismo, o seu protocolo de justiça, do que ela acha justo e injusto. E um petista que estiver ouvindo esse discurso, pode também, vai consultar o seu. Ele pode dizer, mas qual? Acho que não achei que foi injusto. Percebe? Por quê? Porque não está dito. Não está dito. Então, cada um usa o seu, como em todo discurso político é muito comum existirem palavras dessa forma, desse jeito aí, para que a pessoa compreenda baseado em seu modelo de mundo. Beleza? Vamos lá. Lembrando que manifestações também não dá para saber, pacíficas também não dá para saber. São duas palavras que estão eliminadas, ok? Como especificamente se faz uma manifestação pacífica? Não diz. Então, esperemos que seja sem violência e aí, olha só que interessante, acho muito legal, porque ele explica na frente, né? Eu acho que ele explica daqui a pouco, explicando os métodos, o método que se pode fazer ou não. Então, vamos lá. Para que seja pacífica, vamos lá. Podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população. Os métodos não podem ser como os da esquerda, que sempre prejudicaram a população. Qual é a população? Sempre? Sempre? Mas, ué, então é alguma coisa estranha, porque se a esquerda governou por, sei lá, quase 16 anos, sempre prejudicou? Que movimentos são esses? Entende? Que métodos? Que métodos? Métodos que sempre prejudicam o método. Qual é o método? Qual é o método? Então, eu acredito que ele vai dizer ali na frente e tal. Como invasão de propriedade, destruição de patrimônio... Velho, invasão de propriedade, eu sou da esquerda, tá? Então, assim, eu estou fazendo esse vídeo, não espere que esse vídeo seja imparcial, espero que eu seja o mais imparcial possível. Mas, se você descobrir alguma imparcialidade minha, coloca aqui nos comentários, me fala para eu poder ficar ligado. Eu pretendo fazer esse tipo de vídeo de forma bem imparcial. Mas, espero que você saiba, eu votei no Lula, beleza? Então, é isso. Então, assim, eu sou da esquerda. Nunca invadi uma propriedade. Nunca fiz essa parada, não. Então, assim, do que exatamente ele está falando? Percebe que está eliminado? Método da esquerda que sempre fizeram mal. E, não estou sabendo, invadindo propriedade. É muito possível que ele esteja fazendo referência aos movimentos sem terra. Mas, aí, iríamos entrar numa outra seara, né? Qual movimento, exatamente, qual dos movimentos sem terra foram feitos fora da Constituição? Aí, nós teríamos que achar essas ações, esses métodos específicos que aconteceriam em algum momento. Porque, grande parte, eu diria que todos, mas não tenho como confirmar, mas grande parte das apropriações feitas pelo MST são de terras que deveriam estar sendo produtivas e não são. E, aí, pela lei, é permitido que essas terras sejam usadas. Então, posso estar enganado. Você me corrija aqui, você vai enganado. Mas, até onde eu sei, é isso. Ah, mas teve um movimento sem terra que entrou numa propriedade e invadiram e não sei o quê, não sei o quê. Bom, então, mas aí os movimentos, os métodos da esquerda que sempre... Não, aí, pera aí. Teve esse, esse, esse. Ok? E outra, que sejam, que sejam punidos. Claro. Se alguém não interessa ser de esquerda ou de direita, invadir uma propriedade privada que seja punido perante a lei. Isso aí é coisa de esquerdista. Ah, primeiro que aqui há uma parada muito interessante, né? Há uma equivalência complexa. Deixa eu ver aqui. Se você faz esse método, o método de cercear o direito de ir e vir ou invadir uma propriedade privada, você está usando o método de esquerda. Não dá para confirmar isso, né? Quem está fazendo isso não é a esquerda. Estão usando os métodos da esquerda. Não é. Não foi a esquerda que fez isso. Inclusive, se não me engano, na última paralisação dos caminhoneiros, eram pautas de esquerda. Eram pautas de esquerda. E a paralisação foi legal dentro da lei. Pesquisa aí para você ver. Acho que foi em 2018, por aí, que teve a paralisação dos caminhoneiros ou antes. Mas eles estavam dentro da lei. Eles podem fazer as manifestações e eles têm as pautas que eles estão pedindo. A pauta não é... Estou chateado. Não é. A pauta era melhores condições, melhores salários e tal, tal, tal. Isso é permitido pela lei. São pautas de esquerda. Tá? Se você não está sabendo. Pessoas terem melhores condições de vida, melhores salários, né? A diferença entre as classes sociais e tudo mais. É isso. Próximo. A equivalência complexa, a complexa de que se é da esquerda, é ruim. Faz merda. Então, não façam os mesmos métodos da esquerda. Mas aí, o que tem que usar um método da esquerda? Porque, por equivalência complexa, o bolsonarista vai entender que isso é pejorativo. Entendeu? Então, por esquerda é ruim para ele. Então, a equivalência complexa ali é... Se você é de esquerda, significa que você é do lado mau, do lado ruim, do lado... E se você está fazendo algo negativo, então... Então, por equivalência complexa, você está fazendo o parecido. Beleza? É isso. Próximo. A nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores. Deus... A nossa representação no Congresso mostra a força dos nossos valores? Não. Mostra. Tiveram mais votos que os outros. Mas a equivalência é complexa. É, não mostra, não. Uma coisa não significa outra. Mas isso é uma equivalência complexa, metamodelo. Se... Ah, eu estava falando disso tudo é metamodelo. Equivalência complexa, duas equivalências complexas, uma dentro da outra. Esse é metamodelo. Outra equivalência complexa que ele faz aqui. Se ele tem grande parte do Congresso, então isso demonstra a força dos seus valores. Não. Não demonstra, não. Demonstra só que eles foram eleitos pelo povo. Você pode construir essa narrativa usando uma equivalência complexa, que é o que ele fez aqui. Muito bem. Muito bem. Vai agradar o eleitorado dele. A família e a liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Diversas formamos. Quem formamos? O PL? Nós é quem? É ele e os filhos? Ó. Aí há uma eliminação simples. Né? Quem formamos? Quem? Formamos. Nós. É... Ou índice referencial não especificado, né? O nome das pessoas. Bom, beleza. Nós formamos diversas. Quantas? Quantas? Diversas alianças, coligações que ele falou. É... Quais? Quantas e quais? Isso é pergunta de metamodelo, tá? Quais foram as alianças que eles formaram? Com quem? Quantas foram? Não fala. Formamos diversas. Não, nós. Muito bem. Daí. Ampliamos aí. Ampliou? É verbo não especificado. Formamos verbo não especificado. Show? Então, não dá para saber. Mas, causa essa ideia de melhoria e tudo mais. O sonho segue mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo... Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Novos sonhos... Lideranças formamos? Formamos lideranças é o quê? Foi... Foi... Ah, ele estava completando de antes. Se foi eleito, então formamos uma liderança. Não sei. Ele não falou em uma entrevista que sempre foi do Centrão? Então, o que eu centro está formando lideranças? Liderança? Não sei. Mas, é... Confere aí. Lideranças. Segue mais vivos do que nunca. Somos... Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nosso sonho segue mais vivos do que nunca. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Em quais sonhos? Perceba que essa é uma linguagem que afeta o bolsonarista que está ouvindo. É, esse é o interesse, né? Nossos sonhos. Então, a pessoa olha para dentro. Para aquilo que ela acredita que sonha junto com o Bolsonaro. E com qualquer pessoa que disser isso, ok? Isso é uma estratégia de linguagem. É... Nossos sonhos. Quais sonhos? Fala aí o seu sonho, Bolsonaro. Para ver se é o meu sonho também. Mas, quando você fala muitas coisas e a que pegar, pegou... É... O Lula também faz isso, tá? Igualzinho que tem. É... Mas, assim, nossos sonhos, a pessoa tem aquele projeto, aquela idealização do representante. O representante fala nossos sonhos. Então, a pessoa acredita que seus sonhos também estão representados naquele líder. Então, ela usa os seus sonhos e não os sonhos do Bolsonaro. Porque ela acabou de ir buscar o que isso representa para ela. Então, ela vai evocar instantaneamente, mentalmente, aqueles sonhos. Quais sonhos? Ele não falou. Os que ela tiver. E quer acreditar que esteja em consonância ali com ele. E ele vai com mais vivos do que nunca. Vivo. Verbo não especificado, né? Eu vivo. É... Mais vivo. Mais. Mais vivo. Mais é eliminação de comparação, né? Mais vivo do que o quê, cara? Como é que um sonho poderia estar mais vivo do que alguma coisa? Mais vivo do que... Mais vivo do que eu. Não dá. Não tem como estar mais vivo. Tem como estar mais vivo. Vivo. Eu estou vivo, mas ele está mais vivo. Do que nunca. Eu acho muito legal fazer essas análises. Nunca é... É generalização universal. Nunca. Nunca nossos sonhos estiveram tão vivos. Nunca não. Então... Podia estar mais vivo antes. Se estivesse mais vivo antes, talvez não teria perdido a eleição. Mas agora, depois que perdeu a eleição, o sonho está mais vivo. Então não dá para entender essa... Somos pela ordem e pelo progresso. Progresso é legal demais. Porque você não tem como assumir o que é ordem e nem progresso. Nós progredimos muito. No quê? A ordem e o progresso são nominalizações. Estamos pela ordem. Que é fazer exatamente o quê? E pelo progresso. Que é fazer exatamente o quê? Então temos aí eliminações. Ele não disse. Então a pessoa que ouve... Cria. Ela analisa através do seu modelo de mundo. Então o que ela acredita que é ordem... Então digamos que... Essa frase estivesse escrita. Beleza? E você que é petista... Para você que é petista, essa frase apareceu embaixo... Lula. Quem disse isso? Lula. E para você que é bolsonarista, você leu essa mesma frase e embaixo estava escrito Bolsonaro. Não vai dar certo? Se o Lula dissesse assim... Estamos pela ordem e pelo progresso. Você lê-se. Para você não ver a cara da pessoa falando. Você lê. Estamos pela ordem e pelo progresso. O petista falaria assim... É isso. Ordem e progresso. Bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Nós queremos progredir? Queremos. Queremos ordem? Queremos. Aí o bolsonarista lê a frase dizendo que quem disse é Bolsonaro. Ele vai... Ele vai... Entrar em si mesmo e consultar o seu modelo de mundo do que significa ordem e progresso. E então, dependendo de quem estiver falando, ele vai concordar. Porque pela sua concepção de ordem e progresso. Então, lembrando aí, são nominalizações. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma... Todo o sistema. Todo, generalização. Sistema ou sistema nominalização. É exatamente qual o sistema que ele enfrentou. Enfrentamos todo o sistema. É quem? É o STF. Mas o STF não tem gente indicada por ele? Então, não é todo. Tem gente indicada por ele, pô. Quem foi indicado pelo Bolsonaro? Digita aqui pra mim quem foi. Foi um cara lá, Nunes. Não sei, é um negócio assim. É Gomes? Sei lá. Eu sei que tem gente indicada no STF pelo Bolsonaro. Então, todo, todo, todo o sistema. Qual o sistema? Vai. Quem exatamente foi contra você nesse processo? Quem? Quem? Mas ele não falou. Mas aí, então, quando a pessoa está recebendo todo o sistema, ela se sente compreendida. Ela fala assim, é, está todo mundo contra. Mas todo mundo? É quem? É quem? Quem é essa pessoa? Quem são essas pessoas? Então, temos aí, nessa generalização universal, todos estão eliminados os nomes. todo o sistema, né? Quem são essas pessoas? Explica os sistemas e como eles fizeram para ir contra você. Ele não diz isso. Para que se alimente, na cabeça de cada um, o que é o sistema e como ele está contra o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não disse como o sistema fez para ir contra ele e também não disse qual o sistema e também não disse quem são as pessoas. Beleza? Temos várias eliminações aí pelo metamodelo. ... e as consequências de uma guerra. ... e as consequências de uma guerra. É... Quais consequências? É, então, as consequências... É... Eliminação simples, né? Eliminações simples. Quais? Quais consequências? Beleza? Metamodelo aí. Não sei quais são. Você pode me dizer aqui, tá? Qual é a consequência que a guerra na Ucrânia deu para a eleição do Bolsonaro? Para a deseleição? Para a vitória do Lula? Não sei exatamente. Não sei exatamente, né? Poderíamos ter passado por crises e ele ter sido reeleito. Não? Não? É impossível. Não, não. Se tiver crise e pandemia, um presidente jamais será reeleito. Mas não teve da H1N1 no governo Lula? Não teve quebra de bolsa nos Estados Unidos? Não teve? Tá, mas... Então dá. Dá para ser reeleito. Então, assim, quais consequências especificamente da pandemia e da guerra na Ucrânia corroboraram contra o Bolsonaro para que ele não fosse reeleito? Porque esse era o tema, tá? Se vocês quiserem, eu volto ali. que ele fala assim, lutamos contra todo o sistema, passamos por crise e pandemia. Então isso tudo aí foi um conluio do universo. Mas ele não explica, tá? Eu estou zoando, mas vamos para o metamodelo. Não tem, tá? Quais foram as consequências como exatamente a crise e a pandemia afetaram na eleição dele? Isso ele não diz. Então fica a cargo de quem está ouvindo. Isso é complicado porque isso pode... alimentar certos sentimentos dentro das pessoas, porque ele não está dizendo o que foi. Então as pessoas assumem. E como vocês sabem que tem fake news de ambos os lados, pode alimentar qualquer coisa. Fui rotulado como antidemocrático. Ao contrário dos meus acusadores. Fui rotulado como antidemocrático. Por quem? Temos 58 milhões aí de brasileiros. Mais de 58 milhões que votaram nele. Então, fui rotulado por quem, cara? Por quem? Quem? Quem rotulou? Quem rotulou? Ah, não. Os influenciadores digitais. Quais? Porque será que todos os influenciadores digitais? Não tinha vários do lado do Bolsonaro? Então, assim, essa é uma eliminação também, tá? Eliminação... Não sei se é uma eliminação simples, né? Fui... Fui... Como é que ele falou ali? Fui rotulado. Eliminação simples. Cadê? Quem? Quem o rotulou? Quem o rotulou? E fui rotulado como antidemocrático em que elemento? Vai. Em que elemento? Pode ser que em um elemento a atitude tenha sido antidemocrática é explícita por alguém. Explicitada por alguém. E em outro, não. Em outro, não. Por exemplo, se ele aceita as votações e tudo mais, é democrático, certo? Se ele não aceita e fala que não, porque... Antidemocrático. Então, existem elementos, ele não diz quais são, e ele também não diz quem julgou. Beleza? Sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Sempre, 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 sempre. Essas generalizações são muito comuns, né, entre os políticos. Sempre, sempre joguei dentro das quatro linhas. Esse joguei dentro... Ajudem o autista aqui. Esse joguei dentro das quatro linhas é uma referência ao futebol? Ou tem alguma outra que eu não estou pegando? O que é ficar dentro das quatro linhas? É futebol? Eu nem sabia que a Constituição tinha linha. A Constituição não tem linha, mano. Sei lá, tem regra. Então, sempre joguei dentro da... Ah, veja. Eu acredito, eu acredito que sim. Se ele não tivesse... Se ele tivesse saído da Constituição, ele já estaria, sei lá, preso, alguma coisa assim. Então, tem mecanismos da Constituição que protegem ele. Então, está dentro das quatro linhas da Constituição. Agora, me parece que esse é um aceno, e agora eu vou fazer uma equivalência complexa, de que ele aceita a vitória do Lula. Porque se eu sempre, sempre, sempre me atacaram, me rotularam de antidemocrático, mas eu sempre fui dentro, fiquei dentro das quatro linhas da Constituição, sempre. Então, na teoria, por equivalência complexa, ele assume as eleições, assume derrota. Sem falar. Nunca falei em controlar ou censurar mídia. Nunca falei em controlar ou censurar mídia. Tudo bem, pode ser que sim. Nunca, nunca... Nunca é muito. Talvez se a gente fizer uma pesquisa, a gente encontre alguma coisa, mas nunca está aí. Tá aí, mas generalização universal para ser questionado, né? Nunca. Talvez a gente procure alguma coisa, quem sabe encontra. Mas sempre, sempre. Muito forçado, né? Esses sempre, nunca, sempre, nunca e tal. E aí ele ataca novamente, porque aqui é... Nunca falei em censurar a mídia. Eu também não vi o Lula falando em censurar a mídia. Acredito que ele esteja falando sobre a fala do Lula de regulamentar a mídia. E aí é uma... Putz. Uma estratégia muito interessante, não é? Aí o seu adversário fala eu quero regulamentar a mídia. E aí você fala assim, tá vendo? Meu oponente quer censurar a mídia. Opa. Não foi isso. Estamos saindo do backtracking. Backtracking é você devolver aquilo que a pessoa falou então, né? E quando o Lula falou... Aí eles falam, o Lula falou que um assaltozinho é importante pro cara. Só que ele tem problema de dicção. Era asfaltozinho. Então, pega uma narrativa e faz... Companheiros, companheiros, às vezes um assaltozinho é importante pra pessoa. Asfaltozinho. Mas beleza. Mas é interessante você perceber essa diferença, tá? É possível que você tenha ouvido Bolsonaro ou bolsonaristas dizendo que o Lula vai censurar a mídia. Mas em nenhum momento o Lula falou censurar a mídia. Isso foi uma... uma... um contorcimento ali linguístico pra se imputar isso. Mas agora ele tá dizendo que ele não fez isso. Tudo bem. Acho que... Eu acho que ele não fez não, não. mas o nunca é muito forte. ... Enquanto o presidente da república e cidadão continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. Então agora ele confirma, certo? Continuarei cumprindo a Constituição. Ou seja, a Constituição define que o vencedor leva e ele faz a passagem. Então ele tá... Sem dizer que aceita a vitória, ele tá dizendo que vai continuar dentro da Constituição. acho interessante isso. Ok? É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros. Que, como eu, defendem. É interessante isso aqui. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros. De todos. Não é de milhões. Percebe? É interessante isso. Você não achou isso não? Pê se você pega essa sutil diferença. É uma honra ser o líder dos brasileiros. É uma honra ser um líder de milhões de brasileiros. E, olha só, aqui tem uma delimitação. Ele fala de milhões de brasileiros e fala quem são. Em seguida. É agora. A liberdade econômica A liberdade religiosa A liberdade de opinião Peraí, são pessoas... Não, são milhões. Ele ficou feliz de liderar para esses milhões. Aqueles que, como ele, defendem a liberdade de opinião. Como se defende a liberdade de opinião? Isso aí tá eliminado. Ok? Defender é verbo não especificado no metamodelo. Eliminação é verbo não especificado. Então, não diz como se defende a liberdade de opinião. Não se diz. Ele também diz a liberdade religiosa. Ele também não diz como se defende a liberdade religiosa. Como é que... Como exatamente o Bolsonaro defendeu a liberdade religiosa? Vai. Quando foi que ele deu essa abertura para os espíritas, para os candomblescistas e todos esses... Eu não sei se fala candomblescistas. As religiões de matrizes africanas e tudo mais. Quando foi? Como exatamente ele fez isso? Como exatamente os apoiadores dele ou esses milhões defendem isso? Como exatamente eles defendem isso? Isso tá eliminado, tá? Tudo isso tá eliminado. Isso é tudo eliminação, verbo não especificado no metamodelo, tá? Esses três que ele falou ali, ele não explicou como exatamente esse pessoal defende essas coisas. ele também não falou quem são esses milhões, tá? Ele não falou se são todos os brasileiros, se é uma parcela, apesar dele poder ter elementos linguísticos para fazer, tá? Ele poderia ter dito assim, governei para todos os brasileiros em vez de milhões de brasileiros. A honestidade e as cores... A honestidade e a nominalização. Como exatamente se honestida, se honestifica, como se é honesto? Também podemos tratar a honestidade como julgamento, que também é uma eliminação. Padrão de eliminação, julgamento no metamodelo. Qual que é o padrão para se julgar se alguém é honesto ou não? É simples. Se você é favor do Bolsonaro, você é honesto. Se é favor do Lúcio, não é. Esse é o padrão? Se esse é o parâmetro, então entendemos um parâmetro de honestidade. Agora, se for outro parâmetro, fica mais complicado, né? Porque é difícil para mim aceitar que todo bolsonarista é honesto ou que todo bolsonarista é desonesto ou que todo petista é honesto ou que todo isso é honesto. É difícil afirmar essa generalização. Então, defende... Como exatamente? Qual é o parâmetro de honestidade para eu poder julgar essas pessoas? Eliminação. verde e amarela da nossa bandeira. As pessoas estão defendendo isso e as cores verde e amarela da bandeira. Acredito que a gente esteja fazendo esse aceno a essa tomada do verde e do amarelo fazendo essa alusão a esse evento. O que não poderia representar todos os brasileiros, certo? Porque a bandeira... Minha bandeira continua sendo a mesma bandeira. A bandeira do Brasil continua sendo a mesma bandeira. Então, ao mesmo tempo que esse discurso pode abranger todos, quem é bolsonarista se sente privilegiado por essa declaração. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Porque ele fala de uma maneira que pode ser que seja para todos. Mas, para quem é bolsonarista, esse discurso vai lá dentro e pega perfeitamente. Porque todos os valores que ele disse ali estão eliminados. São nominalizações. Você não tem como assumir o que é. Defendem a liberdade. A pátria. Como se defende a pátria? Eu, Werner, eu acredito que eu sou patriota, que eu defendo a minha pátria. Eu sou petista. Ou seja, quando ele fala patriota, ele não está falando para mim, que me considero patriota. Por quê? Porque há uma diferença ali. E o bolsonarista, quando ele ouvir essa palavra, ele vai se sentir preenchido por conta do modelo de mundo dele que está catalogando essa informação baseada no seu modelo de mundo previamente definido. Então, é muito interessante isso. Esse finalzinho. Analisa isso porque esse finalzinho, desde quando ele falou assim, governei, para, dali para frente. Assiste isso tudo. E perceba que pode ser compreendido como se fosse para todos. mas vai direto no coração do bolsonarista. Beleza? Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, me fala, compartilha, me pergunte o que você não entendeu. Diz para mim se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeos como esse. E a gente se vê no próximo. 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 E a gente se vê no próximo.